Você entra pelos poros do corpo e deixo, e deixo O teu toque me desestabilizar Na tua pele cor da noite não dá pra negar Suar do corpo a corpo Suar do corpo a corpo Que é o caos na minha calmaria E na tormenta basta apenas um olhar Pra te deixar louco Pra te deixar louco Não me fode a cabeça Eu quero tanto te fazer perceber Antes que você desapareça E antes que você desapareça Me dá meu copo hoje eu vou beber Cada gota sua sem dar de lamber Mas do jeito que só você sabe fazer Que eu tô a milhão Esse é o meu prazer A noite é nossa A noite é nossa Não vamos ter pressa Vamos dar um dois Qualquer coisa assim Qualquer coisa assim Não vamos ter pressa Emagrecer um tom E se pegar no fim Eu não gosto dessa abstinência Vou falar baixinho pra não esquecer Tu não é a minha exclusividade Mas a preferência pode crer a você Não me fode a cabeça Eu quero tanto te fazer perceber Antes que você desapareça E antes que você desapareça Me dá meu copo, hoje eu vou beber Cada gota sua, sem dó de lamber Mas do jeito que só você sabe fazer Que eu tô a milhão, é sempre um prazer Só você, só você sabe fazer Só você, só você sabe Só você, só você, sabe fazer Só você, só você sabe Só você, só você sabe fazer Só você, só você, só você sabe Sabe fazer Só você, só você sabe Só você, só você, só você, só você